Então minha gente, novamente na Estética Moia mostrando um procedimento que realmente funciona, um procedimento que a gente merece para ficar com os nossos cabelos maravilhosos, porque a pior coisa é um cabelo danificado, um cabelo feio, aquele cabelo podre mesmo que não tem jeito. E não adianta, quando a gente quer um cabelo arrumado, a gente precisa sim passar por um tratamento. Não adianta, minha gente, comprar aquela ampola que a gente viu no comercial, ou então aquele creme que a amiga indicou, se a gente não passou antes por um tratamento eficaz. Por isso, a Simone novamente, a minha convidada, mostrando esses tratamentos maravilhosos aqui da Estética Moia. Eu digo sempre, a exoplastia, ela veio para revolucionar o mercado das progressivas, né? Porque não tem formol, não tem cheiro, é um tratamento que deixa o brilho muito saudável, né? Aquela coisa de fio reto, logo que saíram as primeiras progressivas, o fio ficava reto, sem vida, sem brilho. Artificial. Muito artificial. E sabe uma coisa que chama a atenção? Quando a gente viaja para fora, a gente que trabalha com cabelo, a gente observa muito os cabelos, né? Então, no Brasil, veio aquela cultura de cabelo reto. A maioria das mulheres, tu vai num shopping, onde quer que tu vá, tu encontra o cabelo reto. Hoje até já está mudando um pouco isso. Mas chama bastante a atenção que isso é no Brasil. Então, a gente consegue, com a exoplastia, deixar um fio muito mais natural. O cabelo da nossa modelo, ela já passou, vocês vão ver depois, ela já fez a exoplastia, tem movimento, não está aquele fio reto. Então, a gente consegue, com esse procedimento, tratar, recuperar, dar uma nova forma e o fio fica muito natural. É mesmo, é um fio completamente recuperado, né? É um novo cabelo. A gente não acredita até que se faça esse procedimento, não é, Simone? Porque o fio, a gente pode estar com o cabelo estragado, pode estar com o cabelo armado, que é a pior coisa que tem, hein, gurias? A gente sair, assim, com o cabelo alto, sabe? Aquele negócio que não tem jeito, não adianta, ele não te obedece, né? O cabelo que não obedece. Aí a gente fica com autoestima baixa, porque tu pode até estar produzida com uma maquiagem maravilhosa, lá, linda. Se o cabelo estiver feio, não adianta nada. O cabelo é a alma do negócio, não adianta mesmo, né, Simone? É, eu sempre digo que sempre é um bom momento pra exoplastia, porque antes do verão a gente lava muito os cabelos. Então, nada melhor do que lavar e sair com os cabelos molhados. Pós-verão, sol, piscina, mar, danifica. Então, a gente também é um bom momento pra fazer, porque tu recupera o fio, tu dá estrutura, tu reestrutura o fio novamente. Então, e o fio fica muito bom. A gente, hoje em dia, nós temos condições de andar com o cabelo sempre 100%. O meu cabelo é muito crespo. Eu, assim, ó, eu já tenho algum tempo que eu faço exoplastia e não vivo sem. A gente fica meio que escrava, mas é num bom sentido. Exo significa fora. Plastia, forma. Então, a gente dá superficialmente uma nova forma, trabalhando mais o fio externamente. Mas, ele nunca sai totalmente do fio. Tu pode ver no cabelo da nossa modelo, tem a marca do crescimento. E é onde foi, onde ele passou pelo processo, ele tá muito mais malhável. A ponta continua boa. Então, nós vamos trabalhar todo o fio. A Exo tem essa vantagem. Tu pode trabalhar todo o fio, mas tu vai dar uma atenção maior na raiz, que é onde ele tá completamente virgem. É. Então, a Exo, eu digo, é um tratamento que veio pra revolucionar. Pra quem tem muito cabelo, eu sempre digo, tem pessoas que às vezes cortam por baixo, na nuca, pra diminuir o volume. Gente, quanto mais cabelo, mais bonito fica. Porque a gente pode reduzir o volume e fica com bastante cabelo e disciplinado. É. Então, assim, ó, não tem o porquê de cortar, fazer faços de corte, não tem necessidade. Fica, quanto mais cabelo, mais bonito. E quem tem pouco cabelo como eu, que eu tenho pouquíssimo cabelo... Eu também. E fininho ainda. Exatamente. Então, a gente consegue facilitar muito o nosso dia a dia. Olha, eu digo sempre, é outra vida pós e depois da Exo. É, eu digo isso. Antes e depois. Antes e depois. Eu comprovo isso, né? Então, meu depoimento aqui, o antes e depois. Meu cabelo era sem vida, era seco, era fininho. Agora, até parece que ele encorpou, né, Simone? Justamente porque ele dá estrutura, ele reestrutura o fio. Então, ele deixa o fio mais tratado. É, realmente é fantástico. É mesmo. Até não sei se eu falei, mas ele é compatível com qualquer química. Claro, desde que é aplicado por um profissional. Mas ele é compatível, tem pessoas que têm hidróxido de sódio, que é um alisamento definitivo à base de hidróxido, de guanidina, de glicolato. A Exo é compatível com qualquer química. Bom, então hoje nós vamos apresentar esse cabelo. Ele já passou por processo de exoplastia há uns meses atrás. Temos um crescimento. Mas a ideia é mostrar que a Exo, ela deixa um liso muito natural. Tudo vai depender do que a cliente espera. Aqui ela não gosta muito liso. A nossa modelo não gosta muito liso. Então, se trabalha não tanto com a chapinha e se trabalha mais a raiz. Nós vamos retocar a raiz. A exoplastia tem essa vantagem. Tu pode aplicar em todo o fio, porque ele trata bastante o cabelo. E aí nós vamos trabalhar na hora da chapinha, na hora do calor, onde mais necessita de alisamento, que vai ser a raiz. E deixando a ponta bem natural. Tchau. 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 Como ficou lindo esse cabelo, ficou jeitoso, ficou muito natural. Tanto é no balanço que ela faz no cabelo, a gente já sente essa naturalidade. É, o cabelo da nossa modelo, ela já tinha feito há uns meses atrás. Na verdade, a gente trabalhou mais a raiz e deixa aquele movimento que sai daquela coisa de progressiva, de cabelo reto. Então, é isso que eu gosto de frisar, porque hoje se pode tratar o fio, disciplinar, sem deixar o cabelo reto, com muito movimento. Se deixa com muito movimento o cabelo. Ficou maravilhoso. A Exo, realmente, ela recupera o fio e deixa como a cliente quer. Se quer um cabelo mais liso, se quer um cabelo mais encorpado, se quer um cabelo mais cachado, fica exatamente como a pessoa quer. Exatamente. Com a Exoplastia, a gente consegue todas as formas. Vai depender do que a cliente espera. Mas sempre fica maravilhoso. Sempre fica esse brilho, esse vício, essa naturalidade, claro, né? Mas volta à saúde do fio. Eu sou encantada com esse procedimento. Porque é uma necessidade minha, meu cabelo é muito crespo. E, na verdade, eu me especializei em Exoplastia justamente por ser uma necessidade minha. E nós, nós temos a estética há muito tempo. Então, a gente está sempre... Porque existem muitos produtos no mercado, muitos procedimentos. E hoje, claro, vão surgir novos. Hoje, a Exoplastia, para mim, não tem nenhum outro procedimento que bata a Exoplastia. E a gente começou muito cedo, né? Nós começamos há mais de 40 anos. Eu tenho... Eu, na verdade, não tenho tudo isso de carreira porque eu ainda não cheguei aos 50. Mas estou perto. Não, falta muito, Simone. Eu ia até te perguntar a história um pouco da estética. Porque o pessoal pergunta muito, né? As nossas amigas que frequentam aqui a estética, as clientes, enfim, de tantos anos. Como começou? A minha mãe, ela tinha salão de beleza. E nós somos três irmãs. Tem dois homens, mas nós mulheres as três. A mãe, quando nós começamos a sair das bonecas, a mãe nos deu a cabeça de boneca, que eram as cabeças das clientes. Então, as minhas irmãs... Eu não peguei essa fase. Mas as minhas irmãs subiam no banquinho para enrolar o cabelo e depois a mãe penteava. Então, a Silvia e a Sandra, que nós somos as três sócias, seguimos os passos da mãe. Até fico emocionada de falar porque seguimos os passos dela. Uma carreira de sucesso, né? As três profissionais, assim, que são maravilhosas. Eu sou suspeita até para falar, né? Simone, não só por ser minha amiga, mas é uma pessoa, assim, que até me emociono também. Simone, tanto que eu gosto de ti, assim, como irmã. E também porque é uma profissional que eu admiro. Ela tem o dom mesmo de colocar a mão nos cabelos e fazer diferente. Não adianta, né? Então, não estou falando isso porque estou na sua presença. É verdade, Simone. De coração, tu sabe que eu te amo de paixão, né? Então, é uma profissional que a gente pode confiar. Não é propaganda, não é merchan, não é nada disso. É uma pessoa que ela se qualifica naquilo que faz, né? Ela estuda para isso. Então, tem tudo para nos deixar sempre com os cabelos em dia, com os cabelos saudáveis e com aquele fio que a gente tanto quer, que a gente tanto busca. E produto nenhum resolve. A não ser um tratamento eficaz, como é a exoplastia. E a semana que vem vamos mostrar o meu procedimento aqui na Estética Móia com a exoplastia. E aí E aí